Seguinte, galera, eu fiz algumas negociações aqui no servidor e eu consegui alguns ovos pokémons aqui. E, cara, esses ovos contêm alguns pokémons interessantes aqui. Eu não sei se eu vou usar, mas isso não tira o fato de que eles são um dever interessante. E, mano, enquanto a gente tá chocando eles, eu vou pro Pântano. Porque vocês comentaram muito pra gente conseguir um Leftovers derrotando o Strubish. E eu já tinha olhado lá na Wiki, cara, e realmente aparece lá com o Strubish. Eu tinha tido outro plano, eu não ia atrás do Strubish, eu ia atrás dos Garbodor que a gente tinha achado uma vez. Mas os Strubish também funcionam. E, cara, vi aqui no Pântano e não tá expanando nenhum Strubish não, cara. Acho que eu fui beitado. Inclusive, expanou o Uper de Paldeia aqui. Mas a gente literalmente já tem todos os Upers que a gente ia precisar, porque a gente tem até um Hiding Ability. Então a gente literalmente não tem motivo pra capturar esse. Aproveitar que eu tava aqui perto e vou dar uma olhada aqui nas TMs. Pra ver se tem alguma interessante. Não tem nenhuma. E eu acho que eu vou até dormir, cara. Pra passar de dia, porque eu acho que o Strubish deve expanar de noite. Não, de dia, no caso. Então bora dormir. Ó, tô de volta aqui no Pântano. Enquanto os ovos não tão chocando, eu vou ver se eu acho esse Strubish. Até agora eu não achei nenhum, cara. E eu dei uma olhada e ele realmente spawna de dia, cara. Então eu acho que a gente só tá dando azar. E só porque eu falei, spawnou umzinho aqui na frente. Vamos derrotar esse danadinho aqui. Excisor, boa. E não veio. Eu tô ligado que é 10% de chance de dropar do Strubish. Então não vai ser, tipo, de primeira que a gente vai conseguir esse item, pessoal. E que? O que? Mano, do céu. Que? Como assim? O Uper Shine, véi. Ah, mano. É um Uper normal o Shine, cara. Ô, véi. Se fosse o Uper de Paldeia, Shine ia ser muito louco, mano. É um Uper Shine normal, véi. Vou fazer um teste. Será que se eu usar uma... Uma Anciente, será que ele vira o de Rissui? Vou fazer esse teste aqui. Porque vai que, tá ligado? Vai que usando Anciente ele vira o de Rissui. Apesar de Rissui não ter nada a ver com o passado, né? Mas nunca se sabe se os caras programaram errado, né? E o Paldeia e o Uper pode vir com o Anciente Pokémon, talvez. Vamos testar. Capturamos e... Não funcionou, cara. A gente conseguiu um Uper normal o Shine. Não, não queria, né? Não queria. Eu queria um Uper de Rissui Shine, véi. Mas o Quagsine é um excelente Pokémon, cara. Não descarta que a gente pode usar ele aqui no nosso time. Vamos derrotar esse boss aqui do jeito antigo, né? Usando o nosso... Nosso Perish Song. Boa. Consegui uma Rock Helmet. Bom item. Ó, achei mais um Trubish aqui. Vamos dar um Close Combat. Será que é esse? Não, não é esse que vai dropar. Ó, derrotei mais um. E aqui na frente tem mais umzinho também. E também não dropou, véi. Aí, finalmente umzinho dropou um Leftovers, cara. Demorou um tempo, vai. Eu tive que derrotar alguns Trubishes. Mas é, o que eu precisava aqui era isso. E agora a gente não tem outra alternativa se não chocar esses ovos, no caso, né? São dois. E se liga só, consegui chocar os dois ovos. E foi... Os dois foram fêmeas, cara. Que é muito, muito bom pra gente mesmo, pessoal. Porque a gente vai precisar fazer alguns Bridges neles. Principalmente no nosso Quaxley. E eu pedi emprestado, respectivamente, do Zane e do Segara. Eu pedi emprestado os iniciais deles. Mas agora que a gente já tem duas fêmeas, a gente nem precisa mais dos iniciais deles. A gente pode usar os nossos mesmo. E, cara, pra gente fazer esses carinhas aqui, a gente vai precisar de Eggmoves. E como vocês sabem, Eggmoves não são coisa tão fácil assim. Então eu vou ter que ir atrás de bridar eles com alguns Pokémons específicos. Então a gente vai ter que ter capturado dois Pokémons. E um deles é o Ratatá. Eu até pensei que eu tinha um Ratatá, mas eu não tenho, não. Então a gente vai ter que ir atrás de umzinho. Eu nunca pensei que eu ia capturar um Ratatá, porque eu precisava de um, né? Às vezes o Pixelmon nunca cansa de me surpreender. Agora sim, capturamos ele e a gente precisa de um macho, exatamente. Esse aqui é que a gente precisa. Bora deixar ele guardado. E a gente também vai precisar de um PJ. E não, eu não tenho um PJ, então eu vou ter que ir atrás de um. A parte boa é que tem um aqui perto, tá aqui dentro. Mas que esse aqui seja fêmea, cara. E não, ele é fêmea, ele é fêmea, cara. A gente precisava de um macho na realidade. A parte boa é que eu acho que dá pra gente usar o Noctal. Mas o nosso Noctal também é fêmea, cara. Cara, eu achei um PJ e tomara que esse aqui seja macho. Tomara. E boa, ele era. Então agora a gente basicamente tem que evoluir os dois. Um pro nível 37 e o outro pro nível 22. E pra isso eu vou usar aqueles candies que eu não tinha usado antes. Que eram os candies de... Esses candies aqui. Um aprendeu o Sake Punch e o outro aprendeu o Rush. Que são os dois ataques que a gente precisava. E agora eu vim nessa vila aqui porque eu vou pegar emprestado um rancho. Pegar emprestado? Não, eu vou roubar. Porque eu vou precisar de outro pra gente fazer o Breeding. Então bora fazer aqui o primeiro Breeding, que é com o Esprigatito. Ah não, ele tá nocauteado. Agora sim, que é com o Esprigatito e o Ratatá. E vai sair um ovo de Esprigatito, exatamente. A gente vai precisar desses itens aqui que eu já vou atrás. E vou colocar aqui o outro. E não, a gente só pode fazer um por vez, cara. É, vivendo e aprendendo. A gente só pode fazer um Breeding por vez. Então isso aqui vai dar um pouco de trabalho. Vou precisar de grama, folhas de arco. Nem são blocos tão difíceis. Até porque eu tenho Sick Touch. E vai ser um pouco difícil sim. Mentira, não vai ser não. Então bora atrás de tudo. E depois de derrotar alguns Pokémons, tá tudo pronto. Eu já peguei todos os blocos. Tive que derrotar algumas Ululu, Mewtank. Mas acredito que esteja tudo aqui, cara. Vamos testar. E é. Agora a gente só vai ter que esperar longas duas horas. E realmente a gente só pode usar uma box, cara. Na realidade não. A gente pode usar duas sim. É só a gente clicar aqui. Então bora colocar o PJ e o Quaxley. E agora tá fazendo ele. E bora atrás dos itens. É. Tem alguns itens aqui que são relativamente fáceis, né? Como negócio. Mas a maioria a gente vai conseguir. Até porque eu já tinha feito um Bridge parecido. Então bora atrás de tudo. E beleza. Consegui todos os itens que a gente precisava. Agora é só clicar na segunda box. E bora ver se a gente conseguiu tudo mesmo. Beleza, beleza, beleza. E boa. Tá aqui dois ovos fazendo. Então agora a gente só vai ter que esperar duas horas. E é. Vai demorar um tempinho. E pessoal. Já faz um tempo que eu tô aqui. E eu até saí de casa. Fui comprar um pão. Jantei. E cara. Eu acho que já tá na hora. Vamos ver. E boa. Já tem os dois ovos aqui. Conseguimos dois. Agora é só clicar aqui pra conseguir o outro. É. Tá aqui o outro ovo também. E boa. Agora a gente tem dois ovos dos iniciais com os Egg Moves. E a parte boa. Que eu acho que poucas pessoas aqui nos servidores têm esses Egg Moves. Então agora a gente só tem que chocar o ovo. Eu poderia chocar do jeito automático. Deixando numa água. Mas eu prefiro voar. E enquanto eu tô voando. Eu vou explorando. Procurando loots. E coisas do tipo. Porque aí você vai garantir pra gente um pouco de qualquer coisa. Até uma Master Ball ia ser muito útil atualmente. E uma coisa que eu aprendi com o Mano Segara. Foi tirar o Gamma Bright. Vocês podem ver que o meu jogo tá até um pouco escuro agora. Mas a estratégia disso. É justamente usando isso. Porque segundo ele. A gente vai conseguir ver os Master Loots de longe. Recebendo a diferença da luminosidade. Porque pelo que ele me disse. Sempre tem umas lâmpadas. E aí dá pra gente ver de longe. E realmente cara. Olha ali. Aquilo ali é o Master Loot. Que a gente viu por causa dessa dica do Segara. Vamos pegar. E veio uma Expert Belt. Que é o item da Pixel Maxpert. Uma das primeiras séries aí com os Master Boys. E eu duvido vocês saberem quem foi o campeão. Ó. Inclusive ali tem outra hein. Pensou que eu não ia ver essa aqui. E eu vi ó. Bem aqui debaixo d'água. Cadê? Aqui. E veio um Destinote. Meio porcaria. Mas serve. Então eu vou explorar isso aqui. Ó. Tem duas aqui agora. Caramba. Enquanto eu tô chocando o ovo. Pra ver se a gente consegue algum loot. E nesse aqui não era Master Loot não. Era só a construção. Ih. Ah meu. Eu acredito que eu consegui uma Ability Patch. Mano. Eu literalmente tava negociando Ability Patch com o pessoal. E eu consegui um assim de graça. Tá aí. Agora definitivamente eu não preciso mais de Ability Patch. E eu consegui até uma Heavy Duty Boots. Que é muito boa na realidade. É um dos itens que a gente usaria no nosso Skelly Deed. No lugar do Leftovers. Para ele não tomar tanto dano de Self Rock. É um excelente item na realidade que a gente ainda não tinha. E se liga só. Veio um Silver Battle Cap mano. Que é pela madrugada velho. Silver Battle Cap é muito bom. E cara. Eu acho que eu vou usar esse Silver Battle Cap pessoal. No nosso Galália Darmanita. Ele é um dos nossos Pokémons mais fortes sem dúvida. E ele merece. Vamos só dar uma olhada de quanto que vai ser o aumento. Ó. A gente vai aumentar. Caramba. Olha isso. Olha o aumento de Speed que a gente vai ter no Galália Darmanita. Esse Darmanita aqui ele era muito ruim velho. Mano. Se a gente for ver. O nosso Darmanita. Ele tinha 1 de Iviso em Speed cara. Faz sentido ele ter aumentado tanto com o Battle Cap velho. É. Ficou de dia. Então. Não faz mais sentido a gente ficar sem o Gamma Bright. Apesar que dá pra ver um pouco dentro d'água. O que não dá pra ver é fora. E se liga só. Voltei pra casa com os dois iniciais chocados. E se a gente for ver aqui. Um deles tem Rust. E o outro tem Sucker Punch. Que são dois ataques que eles iriam precisar. E mano. Eu tô muito animado pra fazer o treinamento desses carinhas. Porque eles são extremamente fortes. Principalmente o Esprigatito. Então cara. Bora parar de enrolação. E bora fazer evoluções deles. E eu acho que eu vou usar um pouco das nossas Candles. Porque a gente nem tá usando ela direita. A gente tá muito acostumado né. Com usar os nossos Curries. E a gente não tá usando. Então bora evoluir o Quax ele primeiro. Ó. Ele já tá evoluindo. E a gente não tá conseguindo ver nada. Infelizmente. E boa pessoal. Ele evoluiu pra um Quaxuel. Que é um patinho muito simpático. Mas ele não vai ficar muito tempo como um Quaxuel não. A gente vai evoluir ele de novo. E ó. Ele já tá evoluindo também. E boa pessoal. Ele virou um Quacoaval muito louco. E se liga só que bicho brabo. E mano. Aproveitando que a gente já tá fazendo tudo. Já bora deixar ele perfeito. Só que antes. Vou colocar o Gamma Bright. E a gente vai precisar de ataque e speed. Porque eu não vou poder fazer a build de Bell Cup. Porque ele não tá aprendendo nessa versão. Por algum motivo. Na realidade nenhum dos três Pokémons estão aprendendo né. É TM direito. Então a gente vai ter que usar ele do jeito não bom. Vamos dizer assim. Eu tô colhendo um pouco de berries aqui. Porque a gente vai precisar de mais. Porque os dois usam o mesmo tipo. Então bora começar treinando esse Quacoaval. E vai ser um Quacoaval meio adaptado. Porque eu só vou upar nele. Speed e ataque. E ele vai ficar assim por enquanto. Até a gente conseguir de alguma forma ensinar pra ele o Bull Cup. Quando a gente ensinar. A gente vai treinar ele do jeito certo. Então agora bora deixar ele no nível 100. Usando aqui a nossa Sari Candice. E boa. Deixamos ele no nível 100. E o moveset dele por enquanto vai ser isso aqui. Como eu disse pra vocês. Ele não tá aprendendo o Bull Cup. E Bull Cup é um dos ataques mais importantes da build dele inteira. Então não vai ter como a gente usar ele 100%. Então bora deixar ele guardadinho aqui na nossa box. E o próximo sim. A gente vai poder usar do jeito certo. Que é o Esprigatito. E o Esprigatito. Eu já vou começar dando um XL pra ele. E daí ele já vai evoluir. Já evoluiu o Profolagato aqui. E agora a gente já vai evoluir ele de novo. Pra Meowth Carada. E se liga só que bicho louco. Ele aprendeu Night Slash. Mas a gente não vai o colocar. Mas Flower Trick a gente vai colocar sim. A gente precisa ensinar pra ela. Play Roof e Knock Off. Que eu acho que são dois ataques que a gente vai usar nela. Eu acho. Eu acho que Play Roof. Na realidade eu vou usar Knock Off. Porque Knock Off é um pouquinho mais forte. E vai fazer mais sentido pra essa build. Então já bora pegar aqui um pouco da nossa Sari Candice. E deixar ela no nível 100. E boa. A Meowth Carada tá no nível 100. E agora a gente só falta a gente fazer o treinamento de EVs. E eu acho que eu já tinha deixado até pronto aqui fazendo. Então bora dar oito suco vermelho. E oito suco rosa. E cara. Agora a gente literalmente pode dizer. Que a gente tem os três iniciais de Paldeia. Perfeitos aqui no Pixelmon. Só vai ficar faltando o Cocoa Val.